Então salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês Mano, hoje nós tá aí de celteira, aí ó, vocês lembram desse celta aqui? Com os oito powerbox aí atrás, então mano, tô indo ali, levar esse carro ali pro parceiro Pra fazer a vistoria, né, porque ele ainda, ele tinha comprado o carro, mas não tinha feito a vistoria ainda Então eu tô levando o carro lá pra ele agora pra fazer a vistoria Porque ele tinha marcado, mas não podia ir lá Então eu vou lá levar esse carro lá pra fazer a vistoria Vê se eu passo ali também nos meninos da Vibe ali, filmar os carrinhos pra vocês, beleza? Então é isso aí, mano, se você não é inscrito no canal, já se inscreva Já deixa o seu like aqui no vídeo, beleza? Beleza? Mano, é o seguinte, ativa o sino de notificações aí Porque o YouTube não tá mandando, mano, os vídeos pros inscritos quando postam Então ativa o sino de notificação aí pra toda vez que eu postar um vídeo novo Chegar a notificação aí pra você, beleza? Vamos lá fazer esse corre aí, levar esse carro lá pra passar na vistoria Transferir Olha aí, já tirou a caixa de grave aí de trás, tá os banquinhos original Porque como vocês sabem aí, se o carro não tiver os bancos originais E não tiver o encosto dos bancos de trás, o carro não passa na vistoria Então a gente levou o carro lá na Vibe lá, mano E os meninos desmontou tudo Desmontou o som todinho, entendeu? Colocou os bancos originais pra ver se passa lá na vistoria Aí vamos lá fazer esse corre lá também E ver se eu compro a bateria nova pra saveiro também, mano Que a bateria tá meia ruim, tá ligado? Aí vamos ver se eu compro a bateria nova lá pra ela também E fazer esse corre, beleza? Então já se inscreve no canal aí Já deixa o seu like, beleza? Mano, e o foda é que é o seguinte aí, ó Tem som nas pontas Mas não tem nem como ligar, que o carro tá sem moto, pô Nem nem como curtir o som aqui, tá ligado? É foda ficar nesse silêncio aqui, ó Aí rapaziada, interrompendo esse vídeo rapidão Só pra deixar um recado aqui pra vocês Se você não segue a gente lá no Instagram, mano Segue lá, direto eu faço altas publicações Esse é o meu Instagram pessoal Esse aqui é o nosso Instagram lá da página Estilo K, mano Segue lá a gente, beleza? O link tá aí na descrição E eu quero mandar um salve aqui pra geral Que comentou nessa foto lá no Instagram, mano Que eu falei que ia mandar um salve pra geral que comentasse Então se você não segue lá no Instagram Segue lá, mano Que direto eu tô postando algumas coisas legais, beleza? Eu vou mandar um salve aqui pra geral Pra galera que comentou lá pedindo salve, beleza? Quero mandar um salve aqui pro Lices Quero mandar um salve aqui também pro Caiozinho Ferreira 244 Quero mandar um salve aqui também pro Diego Ramos Quero mandar um salve aqui pro Giovanni Santos, beleza? Um salve também pro Matheus Caldas SP Um salve aqui também pro Marlos02 Lucas Recomende Quero mandar um salve aqui também pro Victor Marcelo, beleza? Quero mandar um salve aqui também pro Alker Rodrigues Pro Newton Alves Pro Rivanilson Torres Quero mandar um salve aqui também pro Jeffs Jeffs Félix Quero mandar um salve aqui também pra Kezia Gabriela Pro Lucas Matheus, beleza? Mandando um salve aí pra geral que comentou lá na foto Um salve também aí pro Tales Henrique Que comentou na foto Pra Camila Nayara, beleza? Que comentou lá no vídeo Sempre tá seguindo a gente aí E pra galera geral que comentou Lá na foto, beleza? E pro Elcio Rodrigues também Mano, então se você não segue lá no Instagram Segue lá Tamo junto Salve aí pra geral Não, aí pra vocês verem o tanto de carreteiro que tem irresponsável nesse mundo Presta atenção aí pra você ver O cara foi ultrapassar aí e tirou o cara do Celta aí pra fora Uma coisa eu vou te falar, mano Tem uns caminhoneiros irresponsáveis, viu Parece que o bicho não Parece que o bicho não imagina que lá dentro lá pode ter um pai de família Uma criança pequena não Descontar, viu? Aí rapaziada Acabei de passar na casa de um parceiro aqui Já cheguei em Uruaçu, mano E pegar essas rodas aqui, ó O que que é que acontece? O carro ele tá cadastrado num documento que rodaram 17, tá ligado? Ó, vou na borracharia agora ali pra colocar essas rodas Pra ver se o bicho passa na vistoria Porque ele tá nas 14 E com as rodas 14 não passa Tem que ser carro 17 Vou ver se eu acho uma borracharia aqui agora pra colocar essas rodas aqui Pra levar esse carro lá na vistoria, mano Ele tá quase na hora Foi o dia 17 e eu do parceiro que fortaleceu nós ali Tem outros parceiros aqui no Uruaçu, mano Aí vamos ali agora ver se eu acho essa Uma borracharia aqui pra colocar essas rodas Aí, já tô aqui na borracharia do parceiro aqui, ó Colocar as rodas aí pra ver se a gente passa lá na vistoria Levar lá, né? Tirar essas 14 aí Colocar essas 17 Ver se nós passamos nessa vistoria Aí, colocando as rodas aí, ó Até mudar a cara do carro um pouco Até é sujo Lá vai esse carro, né, Leandro? Passar a cobrar esses corres aí agora Aí, ó Tamo aí na borracharia do parceiro aqui Uruaçu e Goiás Deixa eu trocar essas rodas aí Aí Tá ficando até bonitinho o carro com essas rodas, né? Rodinha 17 Tá xeré, vó, lé Mano, se tivesse asfalto pra rodar com essas rodas direto Era bom demais, você tá aí doido Negócio que não tem asfalto Como é que você roda com uma roda desse jeito? Aí E aí, como ficou diferente? Você tá doido, filha Roda muda o carro demais, mano Ficou até topzinho, né? Ficou massa com essas rodas Tanto que ficou baixa na frente dele Suspensão fixa, cadrastada Vamos levar lá na vistoria esse trem Aí, já passei lá na borracharia, mano Já coloquei as rodas Agora descer lá pra a vistoria E esperar o horário, né? Porque a vistoria tá marcada lá pras Pra uma hora da tarde, mano Agora é meio dia Meio dia 15 ainda Agora é esperada o horário lá Pra poder fazer essa vistoria, né? Já coloquei as rodas Coloquei um step atrás aí, né? Porque precisa Mano, o que eu falo pra vocês é o seguinte Sempre que você for, mano Levar um carro pra a vistoria aí, velho Olha tudo, mano Que for preciso Que o carro tem que tá funcionando tudo, velho Luz de ré Seta Mano Tudo, tudo, tudo Tem que tá do jeitinho que tá no documento Senão não passa, mano Senão não passa Eu já coloquei as rodas aqui Porque é o que tava Impedindo a gente passar lá, né? Eu vou levar esse carro lá agora E ver o que vai virar E se passa ou não passa, né? Deus ajude que passa Aí, rapaziada Bateria nova, parça a ver Tamo aí, ó No rei das baterias aí, ó Quero agradecer o parceiro aí Pela essa parceria que a gente fechou Tamo junto Uruguaçu, Goiás Precisou de bateria Rei das baterias, Uruguaçu Aí, rapaziada Tamo aqui na vistoria aqui, ó Já tá analisando o carro Vamos ver se passa na vistoria, né? Deus ajude que passa Olha Galera, esse carro Tô esperando aí fora também Pra passar na vistoria Tá aí, analisando o step Tudo Já olhou as As lanternas, tudo E analisando Aí Se liga no Beetlezinho aí, ó Cê tá doido, filho Tá bonitinho, viu? Embaçado Passar na vistoria aí, ó Cê tá doido, filho Aí Tá topzinho, viu? As rodeira Aí, rapaziada Acabei de sair da vistoria Já fui lá Fiz a vistoria do carro Agora eu vou passar ali na loja Desenvolvindo na Viper Ver o que que tá pegando lá Trocar uma ideia com eles Fui lá Fiz a vistoria do carro Apresentei os documentos lá Agora eu vou ali de rolé Aí, rapaziada Já tô aqui na Viper Saúde Aqui, mano Aqui no Uruaçu Aqui, ó Meu parceiro Júnior Vou contar pra vocês aqui, ó Isso aqui, ó Vou deixar gravado Pra depois não dizer que é mentira, né? Não? Vou deixar gravado aí, ó Me deu essa caixa aí, mano Aí, ó Projeto da Saveiro Já vai começar a sair, ó Me patrocinou a caixa de grave aí, ó Viper Saúde Nossa Saveiro agora Já tem caixa de grave agora, ó Falta só fazer as portas Falta só fazer as portas aí, ó Ganhar a caixa de grave, mano Cê tá doido, patrão Aos poucos vamos levantando o projeto aí, ó Saveirinha dele aí, fi Top A mais comentada da região aí, ó Pra quem é de Uruaçu aqui, ó Lembra? Lembra quando tinha os frevos ali na praia generosa ali, ó Rapaz do céu Aí, fi Tô feliz demais Ganhei a caixa, mano Aí Cê tá doido Vou marcar pra vir buscar É sua, só tirar Vou marcar pra vir buscar Aí, ó Agora é minha mais não Agora é estilo carro Agora já era, fi Saveirona já tem caixa de grave, fi Aí, ó Viper Saúde Uruaçu Já tão ligado, né? Precisou fazer Mexer com som Mexer com madeiramento O que vocês quiserem, ó Vai perçar o de Uruaçu Não, e esse golzinho aqui, ó Tá enjoado, fi Esse golzinho aqui ganhou Fonzeta agora nas portas, viu? Ô, vem ligar o som aqui, caralho Pra mim ver essa porra aqui, ui Filmar aqui, ui Aí Ah, fi Será que o bicho tá nojento? Ih, se liga Você tá doido, fi Ave Maria Esse trem deve tá falando Aí, carimbadão da família já Rapaz, o céu Deixa eu entrar aqui dentro Aí, fi Vou ligar o som dele aqui Que eu sou atrevido Tô nem aí O que eu sou atrevido? Vinícius Gaboncanti Vinícius Gaboncanti Aí, os acrílicos da caixa que eu ganhei, ó Só montar a fera Só trazer assaveiro Fazer os forros de porta Acabou, fi Acabou Patrocinou aí a caixa de grava pra nós Deixa eu filmar o Mano aí fazendo Aí, ó Tampão Tampão Bypersalde, fi Aqui, ó Se liga aí Onde que faz os madeiramentos aqui, ó Pra vocês que tem curiosidade Aí Mano O cara patrocinou pra nós a caixa de grava, velho Você tá doido Sem palavras, mano Sem palavras, viu Aí, rapaziada Tô aqui na Viper aqui, ó O parceiro aqui, ó Gostou Ficou sabendo que eu tava aqui na Viper E veio cá pra poder filmar o carro dele, mano A assaveirinha aí, ó Então a assaveira dele tem uma história, mano Que você não tá entendendo, não O cara andou foi quantos quilômetros? Andei 1.300 quilômetros pra buscar ela Que vai morrer, hein? 1.300 quilômetros O cara foi pra buscar a assaveira Atrás do sonho dele, mano O que eu falo pra vocês é assim, ó Se você tem um sonho, velho Não desiste, não Não importa o que for o seu sonho, velho Não desiste do seu sonho Vou filmar pra vocês aqui A assaveira do surf dele aqui agora Aí, ó Assaveirinha preta também Só muda que a minha é super surf, né? A minha é surf, edição limitada A dele é surf, aí, ó Pra você ver, ó É Berg e freia BS nela Mano, tá top, viu? É legalzinha Ficou sabendo que eu tava aqui na Viper Vem cá, aí, ó Pra trocar uma ideia, tudinho Mano Se inscreve no canal dele Esse canal aqui, o cara é fera, né? Tem um bate por aqui, ó Nunca me viu aí, ó Porceria Tamo junto, tá vendo aí, né? Se inscreve no canal, galera Aí, ó Ele veio também pra fazer o orçamento aqui na Viper Ver se monta o sonzinho na assaveira E vamos ver aí o que é o projeto que vai virar, né? É Olha a tela por dentro aí, ó Olha o interior Um pouco suja Mano, tá bonitinho, viu? Você tá doido Não Não adianta não, velho É paixão, isso aqui é paixão, velho É pra quem gosta Bolsa, busquei ela 1300 quilômetros Peguei Doeci no meio do caminho Eu vim com 40 graus de febre de minas Eu tava um juiz de fora De lá pra cá Saiu e deu Eu cheguei aqui, eu fiquei 10 dias internado em Hospital Santana Com três dedos d'água no pulmão Casa da Saveira Tudo isso Casa da Saveira Saveira Casa da Saveira Você tá vendo aí, né, galera? Você tem um sonho, velho Não desiste do seu sonho, não, velho Tá aí, ó A história do moleque aí, ó Tem que respeitar, galera Essa aí tem que respeitar, ó A paixão pro Saveira aí, mano Se você tem um sonho Corre atrás do seu sonho Que é hora dar certo, viu? Parceiro Pô, satisfação de conhecer É nóis aí Tamo junto, galera Tamo aqui, ó Vai Pessau de Uruaçu Aí, rapaziada Já tô indo embora pra casa, mano Só passei ali na Viper Sound ali mesmo Os meninos Pra dar um rolé de burro Conversar com eles Mano Eu só tenho a agradecer, velho Eu tava refletindo aqui, velho Mano, tem muita pessoa na vida Que quer derrubar a gente Muita pessoa que tem inveja, tá ligado? Mas graças a Deus também Deus coloca muita gente no nosso caminho, mano Que vem pra ajudar Que vem pra apoiar Olha aí pra você ver, mano Mano, patrocinou, velho A caixa de grávida da Saveira Então a caixa de grávida a gente já tem, beleza? Da Viper Sound Agora só fazer os forros de porta Um porta-moto E correr atrás da aparelhagem, né, mano? Mas é sem palavras, mano É muito gratificante mesmo Ver que Deus coloca as pessoas na nossa vida assim, mano Pra vir pra realmente dar aquela força Aquela moral, tá ligado? Eu só tenho a agradecer, velho Só tenho a agradecer aos moleques aí, ó Ao Júnior da Viper Sound A galera todinha aí, mano Sempre tem apoiado o canal E sempre tem dado maior moral pra gente Meu, muito obrigado mesmo Então com essa parceria agora fechada com a Viper Sound Vocês já podem ficar sabendo que A Saveira agora é Viper Sound, beleza? Agora eu tô descendo pra casa, mano Passei lá no Rio das Baterias também, lá Fiz uma parceria bacana, velho Com o cara Já peguei a bateria nova aqui já pra Saveira E agora é só colocar E botar o trem pra rodar, né Era pra ter montado, mano Também o som do carro aqui Como vocês sabem Ele é oito graves, né? A gente colocou o banco original nele Pra poder passar na bisturia E era pros meninos montarem lá na Viper Sound Lá hoje O som, mano Mas não vai dar tempo Já tá muito tarde, tá ligado? Realmente, mano Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês mesmo A cada pessoa que Deus tem colocado no meu caminho aí, velho Eu muito obrigado mesmo A cada um de vocês que tem apoiado A você aí que tem apoiado o canal Que sempre tem deixado seu like Tem deixado seu comentário, beleza? Então já deixa seu like aí nesse vídeo Se inscreve no canal, mano É massa demais, mano É muito gratificante Ver o reconhecimento das pessoas Igual eu tava lá no Rei das Baterias, velho Eu postei uns status lá no WhatsApp Uns stories lá no Instagram Os moleque viram E foram lá, velho Pra poder conversar comigo Pra poder tirar uma foto, tá ligado? É muito gratificante Tava lá na Viper lá também Apareceu o mano aí Como vocês viram no vídeo Veio falar o testemunho dele lá, velho A gente tem comprado a Saveiro O cara rodou pra caramba Passou até mal, velho Em busca do sonho dele É muito gratificante, velho Esse tipo de coisa, tá ligado? Então só tem a agradecer, mano Só agradecer Bora pra frente É só progresso Não tô mudado, eu tô nojo Com ouro e prata no pescoço E a lupa pra desembaçar Lupa pra desembarulhar